Taizo Eba, boa noite. O governo usou nessa negociação da PEC aquela famosa tática de tentar muito para garantir um pouco. Ficou de bom tamanho esse acordo ou tem uma sensação de derrota? Exatamente, Rodrigo. Você resumiu muito bem. O governo chutou alto para conseguir exatamente o que está sendo votado agora. São 145 bilhões fora do teto, mais a possibilidade de 23 bilhões para investimento. Esse período, que diminuiu de dois anos para um ano, dizem petistas, inclusive, que já estava na conta do governo, era onde ele queria chegar. Então, para o governo, se a PEC for aprovada, evidentemente, ficou de muito bom tamanho. Agora, para o Arthur Lira, não ficou nada ruim também, porque inicialmente, desde ontem, quando a gente teve aquele voto do ministro Lewandowski acabando com o orçamento, voto esse, com o Arthur Lira, atribui a influência do presidente eleito, Lula, ele tinha sofrido uma derrota a princípio, acabou o orçamento secreto. Acontece que ele fez desse limão uma bela de uma limonada e o que ele fez agora vai garantir exatamente o que ele queria desde sempre, que era a reeleição dele à presidência da Câmara. E por que vai garantir, Rodrigo? Porque ele fez uma coisa que os congressistas estão extasiados de felicidade, ele pegou e propôs essa divisão que a nossa repórter falou, metade desses 19 bilhões vai para o governo, metade vai para o Congresso. Isso significa que essas emendas individuais, ou seja, cada deputado, emendas a que cada deputado tem direito, elas sobem de 19 milhões para uns 36 milhões, mais ou menos. Então, eles estão felizes da vida e deputado feliz da vida vota em quem deu essa felicidade para ele, certo? Que no caso é o Arthur Lira, cujo objetivo era a reeleição. Então, como uma espécie de presidente do sindicato, dos deputados, ele agiu muito bem, fez um ótimo acordo e deixou a categoria dele bem feliz. Por isso estavam todos sorridentes hoje. Vão sorrir bem mais. Professor Lacerda, boa noite. O senhor está na equipe de transição na área de economia, o governo recupera quase 10 bilhões que estariam nas mãos do Congresso, mas poderiam ser 20. Qual é o balanço final? Foi uma concessão necessária? Foi, foi porque entre o ideal e o possível, evidentemente, existe uma margem de negociação. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que destacar, especialmente para quem está nos acompanhando, que, na verdade, o teto de gastos ruiu há muito tempo no Brasil. Nos últimos quatro anos, o governo Bolsonaro gastou R$ 800 bilhões, arredondando R$ 795 bilhões de reais, acima do teto. Porque as demandas, assim, implicaram a pandemia e também os gastos que ele fez de cunho político eleitoreiro, agora, em 2022. Então, o que está sendo obtido na Câmara, uma vez aprovada essa PEC, e mesmo que seja por um ano e nessa margem que já foi comentada, é o espaço que o novo governo precisa para negociar aquilo que a gente tem chamado de novo arcabouço fiscal. Ou seja, o que todos querem saber é a sustentabilidade de longo prazo das contas públicas, compatibilizando, portanto, algum equilíbrio fiscal com o atendimento das nossas demandas. E, principalmente, se isso for acompanhado do crescimento econômico, essa tarefa fica mais fácil, porque mais atividade econômica significa menor pressão sobre gastos sociais, uma vez que desemprego tende a cair, fome tende a diminuir e também algum espaço para fazer as políticas sociais.